Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e hoje vamos fazer uma conserva de berinjela, bem simples, tá? Bem rápido. Pra fazer essa conserva vamos precisar de berinjela, que é a base, né? Lógico. Uvas pastas opcional, pode ser da preta ou da clara, um vidro bem esterilizado, azeite, um pimentão vermelho, um verde, um amarelo, uma cebola e dois dentinhos de alho. E tempero a gosto, sal, orégano, enfim. Vamos picar, vamos cortar assim bem picadinho e vamos deixar em cima de uma peneira, gente, com sal. Esse daqui eu já fiz, ó, ela vai ficar bem murchinha, ela vai tirar toda a água dela. Ó, embaixo tá cheio de água. Pode abusar do sal que depois você vai lavar bem, tá certo? Pessoal, lembrando que eu deixei a noite inteira, tá? No sal, a berinjela. Agora é só refogar tudo no azeite. Sentei folha de louro também, pimenta, dedo de moça, sem o carô. Bom, está aqui a nossa berinjela, conserva de berinjela. Lembrando que, por último, eu acrescentei uma xícara de azeite, pessoal. Então, assim, o azeite, tente colocar da melhor qualidade possível, tá? Porque é ele que vai manter na conserva a nossa berinjela, pessoal. Em seguida, passa para um pote bem esterilizado. Pode ser de vidro. Eu tinha colocado esse de vidro, mas não vai caber. Eu tenho esse daqui que é novo e está esterilizado, tá? Está aqui, pessoal, o resultado dessa delícia. Muito gostoso, acompanha churrasco, acompanha um almoço, um jantar. Você tampa, você tampa e guarda na sua geladeira, tá? Armazenei ele ainda quente e fica simplesmente fantástica. Quem gostou, deixa aquele coração para ajudar o meu vídeo. E se puder, compartilhe com seus amigos e familiares nas redes sociais. Deus abençoe grandemente.